Música 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 Todo mundo sim Música Música Ai Ai eu to morrendo Nossa 124 anos de vida Música 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 Eu não lembro se você falou que ia tentar, eu lembro que você falou que reconhecia que era em demasia. Ah, mano, não dá nada. O Lex, velho, o Lex, o Lex tá ali. Vamos falar a verdade, né? 700 cada tiro, demora 3 segundos pra ele ficar desliçando. Um tiro que ele tem perto, dá 1300 de dano. Eu acho que 1300 de dano com um tiro, assim, de perto, acho melhor. Como é que eu tô levando tanto dano no Drogo? É um Drogo. Ele dá 700 de dano, mas ele tá com o Demolidor. Nossa, tem um Drogo. Tem um Leve e um Androfo. Ah, finalmente matei. O problema é que o Fernando tá levando sozinho. Então tem um Reaper ali em meio? Tem um Reaper ali em meio ali. Chega fogo. Mano, eu matei um cara até agora só. O que ele tá disse, né? Eu matei de frente, volta aqui o Fernando. Pode não, pode não. O Fernando fugiu. Não, 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 não. Isso é óbvio. Tem ninguém com a face? Tem o Fernando dele. Tem não. Tem não. Fernando tem ele. Falta não, também tem. Ó, o Rebond, o Rebond passou. Oh, o Rebomba! Fala com o Rebond! Me conta com o Rebond. O Rebond, o Rebond. O Rebond, o Rebond. Ah, estava lá em cima. E quem aqui vem? Ah, está lá embaixo. Ah, está no rebond. Nossa, Rebomba e Fernanda, porra. As, que loucura! Que loucura! E o Kingy Zona faiar. Chega no todo Vem, vamos chegar no todo Um inimigo é inestável Ai, vamos, está por cima A bomba veio aqui Eu não vejo eles cair, acho que o povo quer jogar mais ou menos, não é? Então, o Poqueira tá... é? É, o mesmo ou menos. Eu achava ela mal, eu falava mal. Depois eu comecei a compreendi-la, aí ela se distanciou. Que merda que eu tô botando a outra sentia ali. Mas aqui não dá pra cair não. Mas eu tô botando a outra sentia sem querer. Não dá pra cair, né? Ah, tá. Eu faço isso no Powerwall direto. Tô confundindo com aquilo. Aí o mais bizarro é que tipo assim, se com a outra, tipo a do... Do... Ah... Vamos lá, entrega que você fez Poqueira naquela, vai reto. Ah não, cê vê o cara com uma del... Que chato. Tem um pouco pra segurar o lex, né? O que? O que? Por quê? Não tem um pouco pra segurar o lex, não? Então tem um pouco pra segurar o lex, não? Então tem só um pouco pra dois, né? Aquilo lado são dois do outro lado. É ele É, vim Vai chegar ali um pôrto, entro e vai Tem que matar ele aqui, vem Tá com pouca life Come ele, come ele, come ele Nossa O Rei Bomba lá atrás Tem que matar o povo aí Olha, o cara deu aquele carrinho dele Rei Bomba, Rei Bomba Mata, 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 mata Morreu Morreu, 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 cadê todo mundo Morreu, hein? Calma, morreu todo mundo Ah, ah, ah! Ai 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 ai... Ai 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 aiiii... Os dois caras não vai olhar pro ponta الا, amiga? Eu to aqui! anyone... Morre! Mas ta aqui nessa lá em cima também Por que eles estão aqui nisso? Tem eu. Nossa, viajei agora. Get out. Mata esse cara. Corre meu fogo aí. Ai, bomba. Por outro lado. Corre da ult, corre da ult. Voltou em ninguém. Nem eu. Voltou em ninguém. Ó, se a gente segurar... Dá pra ir, velho. Só não chegar na 90. Pode não. A gente vai puxar. O cara tá correndo mesmo. Hahaha. Também chegou um por um. Aí, ó. Androgos por trás. Ah, é bom. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Aí. Já é aí, ó. Dá pra gente ganhar, velho. Dá. Tem que pegar o Demolidor só pra... Demolidor... Ah, eles nem tem suporte. Eles não tem suporte, não. Não tem suporte, não. Agora eles vão progatrizar. Coisa que não faz nenhum sentido. Mas beleza. Tem que progatrizar. Tem que pegar o Kinesa. Se alguém focar na Kinesa... Eixê,ixê. Kinesa. Kinesa. Eu acho que eu sei que tem que fazer Kinesa. Tem... Tem uma IVI que eu não via pra cima da nada, não. Quer deixar aqui, ó, um cavalo? Pra todo mundo ficar feliz. Boa. Agora vai ficar na Kinesa. Tá de boa. 5... 4... Tamo tentando. Tem alguém aqui já? Tem alguém aqui já? Tamo tentando. Ó! Ó, os caras aqui. Delirio! Me deu fogo aqui dentro. Me fiz aqui com todo mundo lá em cima. Todo mundo lá em cima. Não se esqueça que eu posso trocar de lugar, né, velho. Vou virar porra aí gente por cima. É, morri. Morri também. Mas você tá aqui dentro. Você tá com muita ela. Tá vindo pra trás. Todo com o carro sozinho. Ficou bom, meu filho. Ficou bom. Ficou bom. Volte pra te healthcare. É, eu sinto muito certo agora. Como que é que tenha matado e bom. E, ó, ou, vocês... Roubei a KIL na cara do mundo? Ficou bom. Trabalha aqui! Que bravo esse cara? Ficou bom. Ficou bom esse tiro com o botão direito aqui no meu cara. O cara tá com pouca vida, você só. Ficou bom! Calhe, calhe. Eu acho que dá com... Ué, Caspire, esse negócio dela dá a mesma quantidade que o tido do Lex. Sério? Não, não entendi. Ah, você tá te ajudando. 700? Nossa, é mais de 700. Nossa, mas tá avançando com uma velocidade que eu não consigo medir. Vai, cadê o cara? Cadê o Lex? Olha o Lex aqui, ó. Tá lá atrás. Os dois com pouca vida. Ah, que nem só pouca vida. Quero segurar, gente. 18% com 5 minutos. Eu estou aqui atrás, Fê. Você tá de boa aí ou tá difícil? Tá difícil. Tá difícil. Eu fiquei caçando os caras. Tá na frente, velho. É por isso que eu não tô jogando, Fê. É por isso que eu não tô jogando, Fê. O cara vai acabar com mais dano que eu. É, cháera, cháera. Acabou! Tem mesmo, cara. Eu falei. A. Eu falei que eu mostrei que isso tá os filhos estálidos. Oi? Ninguém tirou o pé ele. É que ele gravou, né, po? Gravei, gravei esse aqui, gravei. Eu só tô esperando o dia que Nefariamente des one zuys de novo. Nossa, esses caras tão... Toda partida agora tem ainda. Então, acontece que a bomba dele dá mais dano a área, velho. Aumentar o dano a área dele. Ah, não precisa, tipo, acertar. Não precisa acertar, acertar, não precisa não. Tu precisa bater do lado. Como assim, eu não fui melhor o tanque? Como assim, eu fui melhor o tanque? Ah, eu não sei. O tanque deles deu 127, velho. Ah, mas é o Fernando, né, velho. Fernando, é só abrir o escudo aí, tá de um pouco.